Força, foco, determinação, fé, atitude, superação, chama do Parapá! O Parapá é muito importante para nós. Acho que o Movimento Parime Brasileiro trabalhou duro para chegar onde está. As confederações brasileiras, mas fundamentalmente os atletas, os treinadores, o pessoal na base do esporte. A gente vem com resultados muito fortes em muitas modalidades e o ideal é que a soma desses resultados todos nos coloque nesse primeiro lugar. Obrigado!